Agora nós vamos fazer uma que é de 1964 E diz a lenda que seu pai quase gravou essa música Mas é quem acabou gravando foi o meu pai E a gente faz assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você também Pra mal pra ver, pra você que eu sou uma vez Vê seu pedido, vê seu pedido Vê seu pedido, vê seu pedido Vê seu pedido, vê seu pedido, vê seu pedido Vê seu pedido, vê meu pedido, vê meu pedido Vê meu pedido, vê meu pedido, vê meu pedido Na verdade eu cheguei Pra todos os dias, como é assim Um bolsinho, um bolsinho pra lá Tentinho, divertido, de pra cá Nem vai pensar Pra você que eu sou um meu bem Vê seu pedido, vê meu pedido Vê meu 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 pedido, vê meu pedido Não se lembra, não se lembra, não se lembra Não se lembra, não se lembra Agora eu dormi Mas que agora é assim Não se lembra, não se lembra Eu tive perdido, não se lembra Tem que avançar, mas eu não sei o meu bem Só me lembra, não se lembra Pra mim, pra lá Pega a voz, deixa eu pedir Porque tem esse vitório Eu não to fazendo nada pra você também Pra lá, não me lembra, se você não me Tem que avançar, mas eu não me lembra Mas que agora é assim Eu não to fazendo nada Pra você também Pra lá, não me lembra Mas que eu me conheço Mas que eu me conheço É pra dançar, eu não sei o que eu tenho Só na minha vida pra se entender Não é que parar de ouvir Fala comigo, vamos se encontrar assim Não se confusa, eu não sei o que eu tenho É pra dançar, eu não sei o que eu tenho Só na minha vida pra se entender Eu tenho pra dançar, eu não sei o que eu tenho Gê quechemistry parziu Do I? Vamos lá, vamos lá 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 Amores 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL